Esse é o DJ Lemão Original, tá ligado? Ó, ela é sensacional Ela é muito linda, então desce com a buceita deslizando na minha pica Vou falar bagulho doido, hoje tem bailão Chama as amiguinha, pai, eu taco o pirocão Chama a novinha pra tritar Vou te tacar minha piroca por cima da sua buceita Chama a novinha pra tritar Vou te tacar minha piroca por cima da sua buceita Chama a novinha pra tritar Chama a novinha pra tritar Pai, eu taco o pirocão Pai, eu taco o pirocão Chama a novinha pra tritar Chama a novinha pra tritar Pai, eu taco o pirocão Pai, eu taco o pirocão Esse é o DJ Lemão Original, tá ligado? Ela é sensacional Ela é muito linda, então desce com a buceita deslizando na minha pica Vou falar bagulho doido, hoje tem bailão Chama as amiguinha, pai, eu taco o pirocão Chama a novinha pra tritar Chama a novinha pra tritar Pai, eu taco o pirocão Pai, eu taco o pirocão Chama a novinha pra tritar Vou te tacar minha piroca por cima da sua buceita Chama a novinha pra tritar Chama a novinha pra tritar Vou te tacar minha piroca, por cima dessa 분�ita Tinha uma novinha pra gritar, chama uma novinha pra gritar Vai, eu tá com pirocão, vai, eu tá com pirocão Tinha uma novinha pra gritar, chama uma novinha pra gritar Vai, eu tá com pirocão, vai, eu tá com pirocão